Fala pessoal, PM Ceará! Vamos lá! Meu nome é Andresan, para quem não assistiu ainda nenhuma aula, PM Ceará, soldado, não é? Vamos a mais uma aula, mais um conteúdo, que mais uma parte do conteúdo bem interessante para vocês, que vai com certeza ajudá-los na hora de resolver as questões da prova de vocês. Olha só, hoje nós vamos falar de forma específica de quem? Das oxítonas. De forma específica, vamos falar das oxítonas. A questão é a seguinte, Quando que nós deveremos acentuar uma oxítona, professor? Olha pessoal, são acentuadas, acentuadas, as terminadas, as terminadas em, dois pontos, A seguido ou não do S, E seguido ou não do S, O seguido ou não do S, em, ou ainda, ens. Então, são acentuadas as terminadas em, A, E, O, em, ens. Agora, agora, cuidado, porque depois não confundir com monossílabos. Então, já vou dar uma dica para vocês. Eu vou considerar que é uma oxítona somente quando houver mais de uma sílaba. Tá? Então, só é oxítona para mim se houver mais de uma sílaba. Então, vem comigo. Vamos colocar aqui a palavra sofá. Vamos colocar aqui a tradicional palavra de prova bauru. Vamos colocar aqui também a palavra café. Depois, vamos colocar a palavra saci. Então, vamos colocar também, pessoal, vai sublinhando aí. Sofá, bauru, café, saci. Vamos colocar a palavra atras. Atras. Tá aqui. Vamos colocar a palavra cantá-lo. Como assim cantá-lo, professor? Ó, vamos cantar o hino. Vamos cantá-lo. Ó, vamos colocar a palavra partí-lo. Vamos partir o bolo. Vamos partí-lo. Vamos colocar a palavra vendê-lo. Vamos vender o carro. Vamos vendê-lo. Então, partí-lo, vendê-lo, ok? Agora, primeira sequência. Sofá, bauru e café. De acordo com a regra, deverei eu acentuar quantas palavras? Ó, três, duas ou uma. Isso, duas. Sofá e café. Sofá e bauru, não. Por que que não? Porque não é A, E, O, En, En, Z, U. Então, bauru, não tem. Urubu, não tem. Caju, não tem. Sofá, não entendi uma coisa. O que que é esse S, entre parênteses? Ó, esse S poderá ser meramente um indicador deploral. Sofás, cafés. Ou, às vezes, ele faz parte da palavra. Ó, saci, atrás, cantá-lo. Saci, atrás e cantá-lo. Deveria eu acentuar três palavras, duas palavras ou uma palavra? Ó, três, duas ou uma? Duas. O atrás, o S já faz parte da palavra e o cantá-lo. O saci, saci termina em I. Só, mas cantá-lo é verbo? Não, não. Os verbos entram nas regras de acentuação. E nota, o hífen torna a palavra cantá independente do lo. Então, é cantá-lo, é uma oxítona. Daí temos partí-lo e vendê-lo. Deveremos acentuar o quê? As duas palavras ou uma palavra? Apenas uma. Partí-lo termina em I. Vendê-lo é E, então é acento U. Ó, a diferença aqui, ó, do café para vendê-lo. O timbre do acento. O timbre vai determinar o acento. Café, timbre aberto, acento agudo. Vendê-lo, timbre fechado, circunflexo. Ó, não confundir, cuidado aqui, com os monossílabos tônicos. Por que, senhor? Porque os monossílabos tônicos são acentuados, os terminados em A com o sem o S, I com o sem o S, O com o sem o S, A, E, O. A, E, O. Então, quando nós colocamos aqui, por exemplo, pessoal, a palavra gás, Quando nós colocamos aqui a palavra fé, quando nós colocamos aqui a palavra lu, lu, quando nós colocamos aqui a palavra só, ou ainda, quando colocamos a palavra dor, ou ainda, quando colocamos a palavra mês. Observa, tudo é monossílabo tônico aqui, gás, fé, lu, só, dor, mês. Agora, quantas devem ser, quantos monossílabos devem ser acentuados aqui, ó? Quantos? Gás, sim, tá aqui, ó, com o S. É A com o sem o S. Fé, também. Agora, lu, o que há de acento por aí, lu, diminuição de Luciana ou Luciane ou de Lúcia. Tá errado, não tem. Lu não tem. Su não tem. Ju não tem. Não tem, pessoal. Só, sim, só, vou acentuar. Dor, não, termina em R. Mês, sim, vou acentuar. Então, aqui, gás, fé, só e mês. Agora, cuidado, perguntas de prova. Primeira pergunta. A palavra sofá recebe acento pela mesma regra de jacaré. Sofá e jacaré são palavras acentuadas pela mesma regra, sim ou não? Sim, por quê? Porque são duas oxítonas. Ou ainda, a palavra gás recebe acento pela mesma regra de só. Sim ou não? Sim, por quê? Porque são dois monossílabos. Agora, se a prova vier e perguntar assim, ó, a palavra cipó recebe acento pela mesma regra de pó. Se pó e pó são palavras acentuadas devido à mesma regra? Não, pessoal. Porque se pó é uma oxítona, mais de uma sílaba. Pó é monossílabo. Regras diferentes. Valeu, galera, PM! PM, será tudo certo? Ó, o que eu falo para vocês? Pessoal, deixe o like aí no vídeo, né? Quanto mais likes houver, mais aulas haverá também para vocês. Faz a inscrição no canal, por quê? Faz a inscrição no canal, quando houver novos vídeos, vocês vão receber os novos vídeos de primeira mão. E mais uma coisa que eu peço para vocês. Na descrição do vídeo aí, na descrição do vídeo, vocês têm um link, pessoal, que é uma página em descrição para um curso gratuito de verbos. Então, vai lá, faz a tua inscrição nesse curso. Em cinco minutos, vocês já vão receber um e-mail com todo o material de verbos, pessoal. Há exercícios, há muita coisa. Vocês vão receber também as primeiras aulas ali em cinco minutos. E ainda, quando houver aulas ao vivo, vocês serão avisados e o material chegará antecipadamente para vocês. Tá certo, pessoal? Beijo no coração de vocês, tudo de bom e até a próxima aula.